Música A Companhia Água Nova instala BEMOS gratuita e o Hospital Nacional Guido Valadares. Ministério de Saúde, Lê Rússia e o Hospital Nacional Guido Valadares, serviço remoto com a Companhia Água Nova, onde o pessoal é de A, onde instala BEMOS e o Hospital Nacional Guido Valadares no BNE, alo na testa e o Laboratório Nacional, onde atende a qualidade. BEMOS instala a facilita pacientes no profissional saúde, e se a tobele consumo de lo loro, no nebele reduz o lixo e o hospital refere. A saúde é o caso de TINANCOTO, no água e dané, liuona o processo de purificação, no testa no laboratório, que atende o micro-organismo, saudável, seguro, que atende o consumo de lo loro, pacientes e o paciente, a família e pacientes no staff tomam no BEMOS e o HANGEV. A capacidade de produção de lo loro unida, que fornece o consumo de lo loro, 3 mil até 4 mil pessoas, e 24 horas no LARAM. Então, o HANGEV, Daliatano, obrigado, agradeço, o BEMOS instala na nossa companhia, o HANGEV, e o HANGEV reduz o lixo plástico, e o BEMOS, 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 e o BEMOS, o BEMOS, o BEMOS, o BEMOS, o BEMOS, e a máquina, o BEMOS, no sentido de combater este problema. a Timor Macau Água Nova Universal limitada, agora Baixu disse que é Água Nova Campania apresenta o sistema aerodinâmico da purificação de água em Vídeo, no hospital que é o mais avançado eficiente e com upança energia mais efetiva foram eventuadas testes pela agência profissional tendo a qualidade da água produzida pela nossa máquina de água nova já atendido os mais altos niveis requisitos internecionais com uma influência positiva para a saúde de pessoas dessa forma podem consumir esta nossa água com toda segurança e confiança apoio fornecimento muito bem moço se a empresa Água Nova não é ou gratuita não permanente equipa cobertura Ziamen Ziamen